Tô atrapalhando alguma coisa? Toma aqui os 50 reais. Valeu, bom jogo pra vocês, meus lindos. Acho o jogo na hora. Easy, mapa ruim. Esse jogo foi muito bom. Eu sou a Ellie. Câmera derrubada. Sou a Ellie, a Reina. Vou pôr a mira aqui, Gekko, comigo? Vai pra, vai pra. Bora, bora, bora. Ah, avançou. Ah, avançou. Pirâmide da esquerda. Ah, caralho. Último jogador vivo. É um Cypher Costas. Esse cara vai puxar esse Cypher, já deu pra ver. A vida tá aberta. Metal, Sova. Caralho, WG ultima, vai. Sova e Cypher, e Gekko mental. Pô, vamos bem, vamos bem, vamos bem. É, dá pra ir, tá. Caralho, aqui um, aqui outro. É um último jogador vivo. O cara, Gekko já sabeu, já. Pô, peraí, tô meia. Esse Part 7 já vai B, se a gente achar, mas vamos lá. Vou, 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 vamos lá. Vou bater mais um, hein. Vamos, B, pelo túnel, pelo túnel, pelo túnel. Caralho, tá virando. Passa aí, peraí. Passa aí. Tô pisando tudo aqui, xixi. Abriu jaula, não consigo ajudar. Em cima, em cima. Sei exatamente onde você está. Onde estão escondidos. Pô, mano. Mano, 65, dá Viper na base. Poxa aí, xixi. Lá atrás ainda, velho. Eu abri, achando que o cara estava perto. O cara estava lá na base ainda. Aqui, se a gente fizer 5 roundinhos, tá bom. Ranqueada, esse mapa é sempre defesa. Ah, avançou B, avançou B, avançou B. Peraí, peraí, peraí. Vira, 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 vira. Cuidado com o nosso double. Pode ter mais um L. Ah, ele já estava aqui, já. Na base, Jett. Tá aqui, tá aqui, ó, Jett. Ele tem passado por bomb. Mola com bomba. Tá plantando. Caralho. Olha meu time. Não tiraram no meu inguinho. Olha meu time, mano. De verdade. Cê é de meio, eu vou levantar. Boa. Caralho, a gente do transfer ou Jett? Não, alinhou sem querer. Gostou? Tá contigo, Maria. Faz a wall. Ó, suba, suba. Não, suba pra dentro. Não, não, Sotuneo, não, Sotuneo, não, Sotuneo. Jett, coisa. Vai cair no wall, um segundo caiu wall. Inimigo é batido. Pode arrastar a caixa. Vai plantada. Corta as gap. Não, a escada. Ultimate. Magistra. Apelou? Mano, apelei. Tem que apelar, velho. Vai, pera. Você vai ter um... É, eles vão esperar meu arbre acabar e eles vão jogar aqui. É, caiu meu arbre. Levantou a wall, entrando a... Vem tu dar, já. Por que que vocês saíram, velho? Foda-se, tuas costas! Noventa da Vajta. No plancho. Cypher vai estar costas, mano. Tem o Bomb e o Cypher vai estar costas em algum lugar. Tem meio alguém. Spike plantada. Pirâmide. O Gui é até double. Pegou costas. É, trabalha, 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 trabalha. Boa. É um charme mesmo, Pedro. Recarregando. Ó, caralho, é dois. B. É B, guys. Nossa, só mais um. Um, um metal e os dois aí. Puxa. Caiu, 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 caiu. Tá, não vai te enxugar aí o chute. Tá, tá bom o metal. Vai, não é? Trabalhar pra ganhar dinheiro. Trabalhar pra ganhar dinheiro. Ele não era CLT, né? Trabalhar pra ganhar dinheiro. Puxa, para de morrer. É ele, velho. Sei exatamente onde você está. Tenho vergonha. Tem ultinho, né? Passou, 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 passou. Tem a mira. Tem a mira. Tem a mira. Tem a mira. Acho que vai estar louco em algum lugar. Tem a mira. Tem a mira. Tem a mira no meio. O último jogador vivo. Oito. Jaula ativada. Spike plantada. Caiu a minha orb. Caiu a minha orb. Caiu a minha orb, cuidado. se ele engorna. Caiu a minha orb. Forte restam 10 segundos qual é a ponte? pera ai que vem é um cara entro aqui galera entrou, já entrou entragado vai acabar minha mão 2 segundos já o ativado onde estão escondidos? spike plantada esse é o meu mundo marquei resta um inimigo vai em cima caiu pra cá o 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